Um beijo de emoção, um beijo de troféu, um beijo artigo de portão Um beijo após a missa, um beijo de salão, um beijo da vacinha, força Um beijo que é real, um cheirador, um beijo por ter tudo cantor Um beijo a sua mão, o outro corpo inteiro, um time beija o teu boteiro Um beijo de bebê, não manda mais o cedo, um beijo crime tão inteiro Um beijo de barilho, um beijo do cartaz, um beijo no outro na palha Um beijo escuro, um beijo após a luz, um beijo no espécie de Jesus Um beijo em minha pele, um sol e um causador, um beijo de troféu, um beijo de troféu Um beijo da serpenta, um beijo natural, um beijo no meio do mato Um beijo que oferece, um beijo que o espécie, um beijo alto do tempo que ele Um beijo da chegada, um beijo de estendida, um beijo com sabor de vida Um beijo em sigilo, um beijo da gobel, dos beijos que eu já nem me amava Um beijo da gobel, dos beijos que eu já nem me amava Um beijo da gobel, dos beijos que eu já nem me amava Um beijo da gobel, dos beijos que eu já nem me amava